Será que para vivermos mais tempo e com mais saúde, temos que depender apenas da sorte ou da genética? Essa pergunta ficou me perseguindo por muito tempo. Na minha família, as pessoas vivem bastante. É normal ultrapassar os 90 anos de idade. Minha bisavó Dona Maria faleceu no ano passado com seus 102 anos, com uma vida saudável e feliz, sempre sorridente e muito disposta. Vó Maria sempre foi um exemplo para mim, pois tinha uma ótima saúde e uma postura invejável. Mas sabemos que não é sempre assim. Pessoas como a minha bisavó são raras. E a maioria não tem tanta saúde assim e acabam se tornando dependentes ou morrem muito antes. Meu objetivo com esse vídeo aqui é mostrar para você que cuidar da saúde vale a pena e existem maneiras muito fáceis e eficientes de colocar em ação. E uma delas é a Roda da Juventude, uma ferramenta que eu criei. É cada vez mais comum encontrarmos pessoas com mais de 70 anos cheias de disposição, felizes, trabalhando, divertindo-se e aproveitando tudo que a vida pode oferecer. Porém, em uma proporção muito maior, vemos pessoas que nem mesmo chegaram aos 50 anos de idade e já estão velhas, cheias de dores, com excesso de peso e sem disposição para nada. Reclamam o tempo todo e parecem se arrastar pela vida esperando a morte chegar. Você já parou para pensar qual é o principal motivo desse aumento das doenças que aceleram o envelhecimento? As novas tecnologias contribuíram muito para isso, pois ao mesmo tempo que facilitam a nossa vida, fizeram aumentar o sedentarismo, nos mantendo em casa com má postura e com péssimos hábitos alimentares. Isso porque, com apenas alguns cliques no celular, podemos fazer compras, ir no mercado, pedir comida pronta ou chamar um motorista de aplicativo. Viver em plenitude pelo maior tempo possível, com independência e autonomia, é um sonho, né? Por esse motivo, a fonte da juventude é buscada desde os alquimistas até os cientistas modernos, que se esforçam para encontrar uma fórmula para aumentar o nosso tempo de vida e manter a nossa vitalidade. Essa busca parece complexa, porém, podemos usar as estatísticas para nos ajudar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as principais causas de morte no mundo estão associadas a problemas cardiovasculares. E esses problemas vêm crescendo de maneira assustadora. As mortes por doenças cardíacas no mundo, por ano, passaram de 2 para 9 milhões em menos de 20 anos. No mesmo período, as mortes por diabetes aumentaram 70%. Sabemos que diabetes e os problemas cardiovasculares e também os AVCs são uma das grandes causas da incapacidade física, tornando-nos dependentes, fazendo a nossa última etapa de vida muito difícil. Evitando esses males, viveremos mais tempo e com mais qualidade. Para isso é preciso cuidar do nosso peso, praticar exercício e se alimentar bem. Mas por que a maioria de nós não faz isso? Você já parou para pensar? Seria falta de dinheiro, falta de tempo ou preguiça? Nosso corpo é a máquina mais perfeita do mundo e merece ser bem cuidada. Já sabemos que pessoas que cuidam do corpo se mantêm jovens por muito tempo. E se não cuidarmos do nosso corpo, acabamos envelhecendo muito mais rápido. Mas quais seriam os fatores principais para manter a jovialidade? Por mais de 20 anos, essa dúvida ficou na minha cabeça. E a maioria dos meus clientes sabiam que precisavam fazer exercício, cuidar da saúde, mas eles não sabiam por onde começar. Para solucionar esse problema, eu separei os 10 principais aspectos da nossa vida que precisamos melhorar. E usei uma técnica para encontrar o nosso ponto de alavancagem. Ou seja, você vai encontrar os aspectos mais importantes que devem atuar nesse momento. Eu te apresento a roda da juventude. É uma roda porque nenhum ponto é superior ao outro. Todos se conectam e estão na mesma distância do centro. Ela precisa girar. Se tiver muitos buracos, vai rodar com mais dificuldade. Se ela estiver completa, vai girar com harmonia. O primeiro desses itens é relacionado com os aliados. Aliados são aquelas pessoas que ficam mais perto de você e que realmente te ajudam. Eu te pergunto. As pessoas que estão próximas de você, elas te apoiam? Te ajudam? Te motivam? Te inspiram? Ou elas te criticam? Toda vez que você vai fazer alguma atividade nova em direção à sua saúde? Ou tiram sarro? Como estão esses seus aliados? Pense um pouquinho nisso. Também temos que pensar no propósito. Quando encontramos um sentido para a nossa vida, conseguimos ter mais motivação para levantar da cama e ter força para avançar em nossos projetos sem desistir. Parece ser algo grandioso, mas pode ser simples. O importante é que seja uma meta para você. O seu propósito pode ser fazer um trabalho voluntário, pode ser passar mais tempo com a sua família e ver os seus filhos crescerem, por exemplo. Está claro para você qual é o seu propósito de vida ou você não tem nenhum motivo forte para viver? Pense nisso. O próximo item é a caminhada. Se eu pudesse escolher apenas um exercício para fazer por toda a minha vida, com certeza seria a caminhada. Ela é um exercício completo que além de queimar calorias e fortalecer as pernas, mantém todo o nosso sistema cardíaco e respiratório bem treinado. Você vem caminhando pelo menos 3 quilômetros por dia? Ou passa a maior parte do tempo sentado no sofá? E o seu sono? Durante o sono, o nosso corpo se recupera do dia que passou e se prepara para a próxima jornada. Quanto melhor for a nossa qualidade de sono, melhor será a nossa saúde. Quando não damos a devida atenção ao descanso, além da indisposição para o próximo dia, podem começar a aparecer problemas de saúde como dores, ansiedade, estresse, irritação, falta de memória, entre outros. Vamos falar agora da disposição, porque as pessoas animadas são mais atraentes e saudáveis. A animação é um estado de espírito que podemos estimular em nós mesmos. Quando estamos animados, temos mais disposição para realizar as tarefas do dia a dia e focar nos nossos objetivos. Você possui disposição para trabalhar e se divertir, hein? Você tem um olhar otimista para o futuro? Ou tem preguiça para fazer tudo o que você realmente precisa fazer? E a sua postura, hein? Você pode observar, ao andar pelas ruas, qualquer pessoa fica mais bonita e mais jovem quando melhora a postura. Além disso, quando temos uma postura alinhada, prevenimos dores no corpo, principalmente nas costas. Se você quer manter o seu corpo sem dor e com aparência jovem, alinhe a sua coluna. E agora eu te pergunto, você tem uma postura totalmente alinhada? Ou você sente dor nas costas depois de ficar muito tempo em pé? Ou, por algum tempo, sentado? Alimentação. O alimento é o nosso combustível para a vida. Se falta algum nutriente, o nosso corpo adoece. O mesmo acontece quando ingerimos alguns alimentos prejudiciais em excesso. Portanto, o alimento pode ser o nosso remédio, mas também pode ser o nosso veneno. Você acredita que a sua alimentação está perfeitamente equilibrada ou come muitas coisas industrializadas que te fazem mal? E o peso corporal? O nosso peso varia durante toda a nossa vida. Algumas pessoas acumulam muita gordura, comprometendo o funcionamento do organismo. Outras perdem muita massa muscular, aumentando a fragilidade do seu corpo. Você acha que está acima do peso? Você acha que tem o peso ideal? Ou você acha que está abaixo do seu peso? Exercícios físicos. Para vivermos com mais independência e conseguirmos fazer todas as atividades do dia a dia, sem precisar de ajuda. Precisamos de músculos fortes. Exercitar os músculos é fundamental para a gente ter uma longevidade saudável. Esse treinamento muscular é importante para manter também os nossos ossos fortes. Você tem força suficiente para fazer todas as atividades da sua vida? Ou percebe que está cada vez mais fraco e sente dores no corpo com cada vez mais frequência? É, tem gente que está sentindo cada vez mais dores por aí, não é mesmo? Flexibilidade. Todos os animais se espreguiçam ao acordar, ou ao ficar muito tempo na mesma posição. E isso é feito de maneira natural e instintiva. Esse alongamento prepara os músculos para as atividades e previne o surgimento de dores no corpo. Previne até problemas nas articulações. Você considera que tem uma boa flexibilidade para, por exemplo, amarrar o seu tênis ou estar cada vez mais travado? Se a sua roda estiver plena, você também estará saudável e mais jovem. Mas se algum desses itens começa a falhar, ele começa a atrapalhar todos os outros do sistema. Com a roda, é possível avaliarmos a nossa vida e percebemos que vários desses aspectos estão desequilibrados. Por exemplo, veja só. Quando estamos acima do peso, a gente não dorme bem. E a gente também tem mudanças de humor, a gente fica mal humorado. E a postura fica torta, ficamos com preguiça e parece que está tudo dando errado. Olhando para tudo isso, o nosso desespero é tão grande que a gente não sabe nem por onde começar. Algumas pessoas tentam fazer tudo ao mesmo tempo e logo depois desistem. E outras pessoas ficam tão apavoradas que nem sabem por onde começar. O ideal é você avaliar todos os critérios da sua roda e preencher, pintando completamente as que estão ótimas e pintando parcialmente as áreas que estão ruins. Pois assim você vai conseguir visualizar todas as suas fragilidades e os seus pontos de alavancagem. Com isso vai ficar muito fácil visualizar onde estão os nossos pontos que precisam ser melhorados e que farão toda a diferença na nossa vida. Sugiro que você escolha uma área que esteja com a pontuação ruim e que você esteja disposto a mudar. Pois por exemplo, se você não gostar de exercício ou não quiser mudar a sua rotina alimentar, você vai encontrar vários outros aspectos, como o sono por exemplo, que você vai poder atuar e vai perceber que vai sim acontecer uma mágica ali. Pois independente da área escolhida, para começar, fazendo ações simples e objetivas, para avançar, todos os outros aspectos da vida começam a melhorar automaticamente. Por exemplo, se você precisa emagrecer e não possui energia para fazer exercício, não se alimenta bem e dorme mal, você pode trabalhar apenas com a área do sono. Veja como o sono pode te ajudar em todas as outras áreas. Segundo um estudo publicado em 2005 na revista científica Sleep, pessoas que dormem mal engordam, pois sentem mais fome e se movimentam menos. Portanto, tendo atitudes simples com relação ao sono, como evitar bebidas estimulantes, reduzindo as luzes ou fazendo exercícios respiratórios, você conseguirá dormir e se alimentar melhor também, né? E também vai ter mais energia para fazer exercício e conseguir emagrecer. Eu fiz um teste comigo mesmo, eu comecei a deixar o celular carregando durante a noite na sala. Assim, quando eu vou para a cama, o único estímulo que eu tenho é um livro. Quando eu acordo durante a noite, também não tenho mais o impulso de pegar o celular e assim facilita com que eu pegue no sono de novo. Percebe que é muito mais fácil do que você pensa. Legal, né? Mas você deve estar pensando, a minha vida é corrida e eu não tenho tempo para nada. Segundo um estudo do Global Web Index, os brasileiros dedicam mais de 200 minutos por dia nas redes sociais. E segundo a Organização Mundial de Saúde, precisamos de pelo menos 20 minutos por dia de exercício para a gente sair do sedentarismo. Ao invés de a gente utilizar esses 200 minutos com as redes sociais só para ficar se divertindo, utilize 20 minutos desse tempo para fazer exercício. Procurando uma maneira de tornar esses 20 minutos de exercícios mais seguros, divertidos e eficientes, eu comecei a postar no meu canal do YouTube, treinos para fazer em casa sem impacto. E eu alcancei a marca de mais de 1 milhão de inscritos e de 60 milhões de visualizações. No meu canal, eu recebo centenas de depoimentos por dia que me deixam muito emocionado. Como o da jornalista Maria Beltrão, que com seus 50 anos de idade estava sedentária e encontrou no meu canal uma forma de sair do sedentarismo e se animar para voltar para a academia. Até a dona Inês, que me ligou no seu aniversário de 100 anos, informando que os exercícios fizeram com que ela conseguisse melhorar a sua independência. Podendo executar agora as tarefas simples que antes ela não conseguia. Se todas as pessoas do mundo aderissem a essas estratégias para melhorar a qualidade de vida, o mundo seria muito melhor. Por quê? Menos pessoas morreriam por doenças que poderiam ser facilmente evitadas. E viveríamos mais tempo independentes e ativos. A minha meta é ajudar todas as pessoas a viverem melhor, com qualidade de vida, assim como a minha avó Maria viveu. Acredito que assim como eu, você não quer ficar dependente dos outros por doenças que poderiam ser evitadas com atitudes muito simples. Cuidar da saúde é o seu melhor investimento. Aceita o desafio? Se você quer mais informações sobre esse método fantástico, eu te convido a ler o meu livro, O Manual Prático para Ser Jovem por Mais Tempo, A Roda da Juventude, disponível nas melhores livrarias. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você comprar ou para presentear alguém que você ama. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Até mais! Tchau!